Ela é da Wanda Da banda? É que anda A banda anda Não está com problema 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 Olha a comissão Olha a comissão Olha a comissão Tem que ligar alguém perto Para sinalizar a dama pela teleponha Essa é a pessoa poliguesa Por causa do pessoal também terminou Terminado Mas atendeu Atendeu Era para falar na boda